O Senhor se lembra sempre da aliança Buscai constantemente a sua face Lembrai as maravilhas que ele fez Seus prodígios e as palavras de seus lábios O Senhor se lembra sempre da aliança Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Ele sempre se recorda da aliança Promulgada incontável em gerações Da aliança que ele fez com Abraão E do seu santo juramento a Isaac O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Ainda não se lembra sempre da aliança Ainda não se lembra sempre da aliança Amém.